O que os brasileiros sabem sobre os povos indígenas do nosso país? O projeto Vídeo nas Aldeias foi às duas perguntar. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. O que você sabe sobre o índio brasileiro? Para você responder nada não. O índio acho que isso é uma pessoa que deve existir no Brasil. Viram o que as pessoas falam e o que eles pensam sobre os índios no Brasil e sobre a nossa história toda? O que eu aprendi sobre o índio? Ai meu Deus, não sei te responder não. No primário, assim, na pré-escola primário, eles ensinavam que os índios eram bichos, assim, como se fossem bichos, assim, né? O índio não existe. O índio é no passado. O índio é aquele outro. Então eu refiro que a escola é um ponto de contato. Mas, pensando bem, a comunidade, o professor, os alunos, os pais dos alunos, as pessoas competentes na direção desse trabalho, tem que ter uma consciência de respeitar os trabalhos que acontecem naquelas comunidades. É, você aprendia que o índio era mau, matava e atacava, essas coisas todas. Mas era tudo ao contrário do que diziam. Geralmente é o branco que ataca para pegar terra, pegar minério, essas coisas todas. A gente fica brabo quando eles estão querendo entrar, querendo enfadir a nossa terra. A gente fica brabo. Por que nós estamos ficando brabo? Porque eles trazem a doença. Quando chega o branco, mau, eles matam a gente. É por isso que a gente fica com raiva. Nós somos amigos dos brancos, mas nós queremos ficar amigos do longe. Mas o que o índio, realmente, eles deixaram de hereditário aqui, o que eles têm de bom, o que eles mostram, o trabalho, a cultura dele, não é muito mostrada. A cultura indígena no Brasil não é divulgada à altura do que precisa ser. As pessoas têm que começar a descobrir o que a gente tem mesmo. Mas de uma maneira, assim, de deixar nós falar. Eles têm muito o que aprender com nós. Legenda por Sônia Ruberti